Salve, salve, sobrevivente! Pra quem não me conhece, meu nome é Wery e hoje eu vou ensinar a vocês uma trap muito fácil de argentazes. Bora comigo pro vídeo? Você vai precisar de 6 portais de pedra. Esse portalzinho velho aqui, ó. Esse portalzinho velho aqui. Na verdade, esse não. Esse é o gigante. É esse aqui, ó. 6 portais de pedra, beleza? Muito fácil. Vai colocar 4 assim. 3, 4. 1 aqui pra tampar a saída da Argentavis e liberar a sua, beleza? Bora ver na prática aqui, olha só. A gente vai vir correndo, a Argentavis vai estar ali, a gente vai agrar a Argentavis com um tirinho. Pim! Vamos vir correndo aqui, ó. Passar por aqui, tá? Não precisa deixar certinho não, porque a Argentavis é grandona, ela vai trapar ali. A Argentavis vai ficar presa aqui, a gente vai vir por trás aqui e vai colocar o portal aqui, beleza? Bora ver lá como é que vai ficar essa parada na prática, se vai dar certo mesmo. Imagina aqui que você tá agrando a Argentavis, beleza? Tá vindo atrás. Você vem correndo aqui, ó. Pronto, ficou ali presinha. Agora você vem correndo aqui e ó, pimba! Trancou ela ali dentro, ó. Não adianta, ela não passa aqui. Não passa aqui de jeito nenhum, ó. Aí você começa a doma. Ó, pode vir pra cá. Ó, pode vir pra cá. Pode dar um rolé aqui que ela não vai fugir, ó. Ela já tá até quase domando, já tá até querendo fugir de mim já, ó. Ó, caiu. Beleza? Um videozinho bem rápido, bem prático. Pra você não inventar mais desculpa pro seu amiguinho dizendo que você não sabe tomar Argentavis. Beleza, clã? Tamo junto. Se você curtiu o vídeo, me segue lá no TikTok. Me segue aqui no YouTube também. Que aqui no YouTube só vou postar tutorial massa pra quem joga Ark, beleza? Falou, gente. Beijos. Fui. É nóis. Tchau.